Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de Bom dia Verônica Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo Dia 1º de outubro de 2020 estreou na Netflix Bom dia Verônica Série original da plataforma de streaming Ela é a adaptação de um livro de mesmo nome Que traz uma turma policial pesada envolvendo abuso contra mulheres E para completar, tanto a série quanto o alvo original são nacionais A história traz Verônica, interpretada por Tainá Miller Uma escrivã da polícia civil que ao testemunhar o suicídio de uma vítima de abuso Acaba envolvendo-se de cabeça naquela investigação Isso acaba fazendo ela se envolver num outro caso Quando ela conhece Janete, vivida por Camila Morgado Uma mulher que vive um relacionamento abusivo com o seu marido A luta de Verônica por justiça e para salvar Janete Acaba revelando uma teia de intrigas Que envolvem corrupção, abuso, assassinatos e segredos antigos Comecei a ver essa série por causa da minha irmã Edilaine Que estava muito empolgada e orgulhosa por assistir Uma série nacional com tamanha qualidade E quando eu assisti, entendi imediatamente esse sentimento Fui fisgado pela história logo no primeiro episódio E a cada um que eu assistia Eu ficava mais empolgado e tenso É, essa série não deu para maratonar Cada final de episódio aqui em casa era uma tensão só Tanto que a gente assistia alguma comédia Ou alguma coisa mais leve Para tentar desestressar um pouco Isso ocorre por causa de uma combinação muito boa De um roteiro consistente Com a excelente interpretação do trio principal do elenco O roteiro aborda muito bem o tema da violência contra a mulher Tanto que acredito que para as mulheres deve ser bem mais pesado assistir Porque provavelmente deve remeter a situações vividas Por exemplo, uma vítima dando depoimento E esse ser torcido para culpá-la de alguma maneira Por causa das roupas que usava Ou pelo seu comportamento É algo que está presente nessa série Deve ter botado alguma coisa no BBB É um hábito seu sair com homens que você conhece na internet Além da dificuldade de se denunciar um abusador Por medo de nada ser feito por entraves legais Ou por desinteresse das autoridades Mas o grande destaque dessa primeira temporada Sem dúvida é a história de Janete E o relacionamento abusivo que vive com seu marido A relação vive um estado constante de tensão Com ele tratando-a bem Fazendo juras de amor Você é a mulher da minha vida, Janete Para logo em seguida oprimi-la de alguma forma Impedindo de ver a família Ou até mesmo de ter contato De ver outras pessoas Afinal, ele era o suficiente Também trancando-a dentro de casa Vigiando seus passos Culpando-a por não conseguir ser mãe E a cereja desse bolo horrível É obrigando-a a atrair mulheres inocentes Para serem vítimas de um ritual macabro Pois é, como se não fosse suficiente Ele ser um marido abusivo O sujeito ainda é o serial killer Toda essa jornada de Janete É muito bem construída Fazendo a simplização de dar um telefonema Algo muito tenso e preocupante E essa história se mistura com a de Verônica Que faz todo o possível para salvar Janete Além de impedir o assassino de fazer novas vítimas No entanto, ela descobre que há interesses maiores nesse caso Que podem dificultar a sua investigação Essa parte da Verônica eu gostei também Porque até me remeteu aos velhos tempos de 24 horas Quando sempre tinha um traidor ali na CTU E nada era o que parecia A situação da protagonista é muito parecida E essa paranoia vai crescendo nela e na gente Ao longo da temporada Fazendo todos serem suspeitos E trazendo também à tona Muitas revelações do seu passado É um roteiro muito bom Que gera uma história bem amarradinha E sem muitos problemas Porém, o que dá corpo a esse roteiro Que deixa a série muito boa São as excelentes atuações Eu destaco aqui Camila Morgato Como eu falei da vida a Janete E Eduardo Moscovis Que vive o seu marido O perigoso Claudio Brandão Camila está excelente nesse papel Construindo uma ótima personagem Janete passa toda a dor e o sofrimento Que uma mulher no relacionamento desse sente O apagamento da própria identidade O medo e mesmo a culpa O passar a acreditar que aquelas punições São resultados de erros que ela cometeu Ela passa tudo isso muitas vezes apenas com o olhar Nos fazendo ter empatia e torcer por aquela personagem Para que ela consiga sair daquela situação Uma cena que eu destaco da personagem É uma conversa dela com a irmã mais nova Onde esta lembra da Janete de antigamente Que era alegre, cheia de vida Nada a ver com a Janete atual Que estava totalmente apagada e sem vida Apesar disso, ela ainda sente um pingo de esperança Que as coisas possam melhorar Que possa ter uma vida melhor Ela chega a vislumbrar isso Uma vida mais iluminada, feliz Grávida ao lado do marido Algo que costumamos ver nesse tipo de relação abusiva Aquela esperança que o canalha vai mudar um dia Normalmente alimentada pela manipulação emocional Que o abusador faz E aqui não é diferente O Claudio Brandão do Eduardo Moscovis Manipula também a Janete Ele está com um marido fofo Mas passa para um monstro em questão de segundos E quanto mais conhecemos o personagem Mais começamos a temer esses momentos fofos Pois sabemos que estão carregados de manipulação e maldade Esse é outro personagem excelente Um psicopata que passamos a detestar Cada vez mais conforme os episódios vão passando Detestar e temer A ponto de ele surgir em tela Já é o suficiente para deixar o clima pesado E vale mencionar que o personagem é um PM O que ajuda na construção daquela persona do marido Que é abusivo em casa Mas um exemplo de conduta na sociedade O que aumenta o medo de denunciá-lo E ninguém acreditar na mulher E para completar o trio Temos Tainá Miller trazendo Verônica Torres A nossa protagonista Como eu disse A parte dela é bem interessante Trama policial de qualidade E muito disso é ajudado pela construção da personagem O que faz muito bem para o Enrico Escrivã, casada, mãe de duas crianças Ela acaba se envolvendo na investigação De um abusador, golpista Que acabou fazendo uma moça se suicidar E nesse meio tempo acaba conhecendo Janete Com um passado sombrio Nós vemos pouco a pouco a personagem desmoronar Ao constatar que o sistema no qual trabalha Não ajuda como deveria Além de ter no meio as suas maçãs podres O clímax da história de Verônica Culminando com a de Janete e Brandão Fecha muito bem a trama dessa primeira temporada E dá bons ganchos para uma eventual segunda No entanto, a trama do segundo ano Parece indicar Verônica lidando com essa conspiração Que descobriu E não teremos mais Morgado e Moscovice Por essa trama ter se concluído nessa temporada Então acaba ficando um pouco receoso Dos rumos que a história pode tomar Apesar que a cena que fecha aquela outra trama Do abusador golpista Abre novas possibilidades bem interessantes Para Verônica a aguardar Como ponto negativo A série usa algumas vezes Um recurso de pista falsa Como por exemplo Uma personagem ficar com cara de assassina Para a gente achar que ela vai matar alguém Não faz sentido ela fazer aquela expressão É apenas para enganar a audiência Assim como uma outra cena no final Que existe apenas para a gente achar Que a trama foi em uma direção Mas foi em outra No entanto, se não compromete a série Bom dia, Verônica É um grande acerto da Netflix Trama policial de extrema qualidade E não fica devendo em nada As séries policiais que vem de fora E traz um tema pesado Difícil Com muita competência Bom roteiro E um excelente elenco Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Albeca72 Instagram Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força seja com vocês E que a força seja com vocês